Bom, Roberto Moura, presidente do PMDB em Santa Cruz, o partido realizou convenção, apontou o nome de Alex Kinnak para a disputa da Prefeitura de Santa Cruz, mas também há um indicativo de que a executiva do partido tem poder até amanhã para tomar outra decisão. Como é que o senhor avalia o resultado do encontro da noite de hoje? Essa questão do Alex nós já tínhamos definido, que seria o nosso candidato a prefeito. Com relação ao que nós aprovamos hoje à noite, foi o nome dos pré-candidatos à Câmara, e existe sim essa possibilidade, então nós vamos deixar em suspenso a nossa reunião de hoje para ver se até amanhã nós conseguimos algumas outras negociações que estão encaminhadas. Ou seja, o PMDB pode ter Alex Kinnak como candidato a prefeito, pode ter Alex Kinnak como candidato a vice, ou pode não fazer parte de uma composição majoritária? Tudo é possível, amanhã nós temos que definir algumas coisas que não conseguimos definir durante o dia de hoje. Essa definição, essa finalização do que envolve o PMDB passa também pela convenção do Partido Progressista? Com certeza, é uma delas, uma das alternativas é essa, mas existem outras também que a gente está conversando e que podem desencadear durante o dia de amanhã. Nós temos em torno de 30 candidatos, pré-candidatos a vereador, entre homens e mulheres, nós temos em torno de 30. Agora se falava sempre, presidente, da dificuldade de organizar a campanha, principalmente a parte financeira. Há um indicativo já da executiva estadual de que vai custear as despesas aqui também, principalmente com a campanha de TV? Sim, nós visitamos o presidente estadual do PMDB, ele nos acenou com a possibilidade de nos ajudar, principalmente as cidades onde é que o PMDB vai ter a cabeça de chapa e onde é que tem a TV. Nós aqui atingimos em torno de 70 municípios da região, então isso é muito importante e foi um dos fatores determinantes que nós conseguimos uma ajuda do nosso deputado estadual, Ripsa Pinheiro, que é o presidente do PMDB do Rio Grande do Sul. O PSDB, que era parceiro do PMDB, foi convidado pelo PSB, possivelmente para compor chapa com o Fabiano Dupont, o PSDB indicando o candidato a vice. Como é que está a relação do PMDB hoje com o PSDB? Eu não estou sabendo nada a respeito desse convite. Nós mantemos a nossa parceria que nós estamos firmados desde que nós deixamos o governo e que eles deixaram o governo também. A nossa parceria continua. Se mudar alguma coisa hoje, não estou sabendo. Até que horas da manhã pode se dar a...